Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. O Partido Ecologista Os Verdes apresenta, a propósito do Dia Mundial da Árvore, uma recomendação com vista a reafirmar que as árvores em meio urbano são imprescindíveis para uma vivência equilibrada e sustentável e são um património e um bem público de todos, como tal devem ser preservadas e valorizadas. Começamos por isso, por saudar o Dia Internacional das Florestas, o Dia Mundial da Árvore, a Escola de Jardinagem da Câmara Municipal de Lisboa e todos os trabalhadores dos espaços verdes do município. Insistimos nesta recomendação num conjunto de aspectos que consideramos fundamentais, como, por exemplo, relembrar que é fundamental não só plantar novas árvores, mas também preservar as árvores adultas, uma vez que tem uma maior intervenção na mitigação das alterações climáticas. Sobre a plantação de novas árvores, temos defendido que devem ser espécies autóctones, predominantemente provenientes dos viveiros municipais, para assegurar uma taxa de sobrevivência mais alta. O PEV entende também que, para garantir uma eficiente gestão e manutenção dos espaços verdes e das árvores, é necessário investir de forma consistente na Escola de Jardinagem da Câmara, dinamizar os viveiros municipais e reforçar o número de jardineiros da autarquia. Em relação ao Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa, que está em vigor há sete anos, continuamos a defender a sua revisão e consequente aperfeiçoamento. Nesse sentido, os verdes propõem à Câmara Municipal de Lisboa um conjunto de medidas que podem e devem ser implementadas e que representarão um contributo inegável para a valorização e preservação do arvoredo, como, por exemplo, a criação de novos espaços verdes, nomeadamente em espaços expectantes ou abandonados, a defesa da integração do património arbóreo existente nos projetos urbanísticos, a plantação de novas árvores, preferencialmente espécies autóctones e provenientes dos viveiros municipais, o investimento consistente na Escola de Jardinagem e na revitalização dos viveiros municipais, também a apresentação do ponto de situação do registro georreverenciado do arvoredo da cidade e a sua atualização, para que a população tenha acesso à informação, por exemplo, sobre a localização e caracterização dos exemplares arbóreos, o estado fitossanitário e as intervenções realizadas e programadas. Propomos também que a Câmara concretize o processo de revisão do Regulamento Municipal do Arvoredo com vista ao seu aperfeiçoamento e eficácia e considerando os contributos da audição pública proposta pelo PEV e os desafios ambientais que enfrentamos. Propomos também, por fim, que a Câmara promova ações de sensibilização sobre a importância e os benefícios das árvores em meio urbano e consideramos assim que estas medidas serão um contributo muito importante para a defesa e preservação das árvores e dos espaços verdes da cidade. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.